O suposto pacto pela paz dentro e fora dos estádios paulistas pode ser uma ordem do crime organizado. O desastre aéreo com a delegação da Chapecoense sensibilizou todo o país. Manifestações de solidariedade às famílias das vítimas encheram estádios aqui e na Colômbia. Times de todo o mundo lembraram com tristeza as 71 mortes. E em São Paulo, as principais organizadas dos quatro grandes clubes se juntaram em frente ao estádio do Pacaembu para anunciar uma trégua às constantes brigas que duram décadas e já causaram centenas de mortes. Só que dias depois desse encontro no Pacaembu, áudios de conversas entre supostos líderes de torcidas e integrantes da facção criminosa PCC, divulgados na internet, colocaram em suspeita essa decisão das uniformizadas paulistas. Nos diálogos, os interlocutores deixam claro que quem brigar ou matar vai pagar com a mesma moeda. Os caras pediram uma reunião, né? Receberam ordem do Marcola, que não é para ter briga nenhuma de torcida, nem morte, nem briga, nem nada. E o cara que brigar vai apanhar e o cara que matar vai morrer. É a ordem do PCC, entendeu? O bagulho vai berrar para nós, já que é a liderança, certo? Matou um moleque aqui, um inimigo, nós já vamos morrer também. Para a Polícia Civil, a decisão de dar um basta nessas rivalidades foi uma iniciativa das próprias torcidas. Para a delegada Elisabeth Sato, diretora do DHPP, esses áudios não passam de boatos. Foi ela quem intermediou a reunião com os líderes das organizadas. E ao vivo com José Luiz da Atena, elogiou a iniciativa. Eles expuseram os motivos, eles todos já estão se conversando desses quatro clubes maiores há cerca de três meses. E aí ocorreu essa fatalidade, esta tragédia com os jogadores do Chapecoense e tudo isso motivou a todos nós. Eu disse a eles que não é mais permissivo em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil que opostos de torcida briguem entre si, marquem espancamentos, marquem boscadas. E nesse sentido, eles fizeram um compromisso que nós vamos levar, óbvio, à Secretaria da Segurança, a quem lida com essa questão do futebol, para saber se nós vamos conquistar novamente aquilo que você já vem falando há algum tempo e que eu também venho falando. A possibilidade das famílias irem aos estádios com seus filhos pequenos ou não, com as suas esposas. Para saber se essa trégua tem alguma participação da facção criminosa PCC, a Polícia Civil abriu uma investigação.